Música Amigos da TV Sol, amigos do nosso farol político, mais uma vez o nosso agradecimento por nos assistir. No nosso programa de hoje, nós vamos também tratar a questão política, política convencional. Hoje, conosco, o vereador Toninho Nascimento, nós vamos ouvir o lado do representante do povo na Câmara Municipal, saber dele também nessa questão de mudança partidária. E vamos falar também do Toninho Nascimento, aquela pessoa que tem participado de um movimento religioso católico aqui na cidade de Patos, saber até que ponto ele pode trazer nessa convergência de representação do povo, do político e também da pessoa religiosa, principalmente desse lado carismático religioso que ele tem. Então, muito obrigado por você nos assistir, como já disse, e aqui no programa ao nosso lado, o vereador Toninho Nascimento. Vereador, seja bem-vindo ao nosso farol político. Boa noite. Boa noite, boa noite, Isaías. Boa noite, telespectadores da TV Sol. Quero até parabenizar. Eu tive a oportunidade de vir, estar aqui nessa noite e também visitar todo esse empreendimento, que para a nossa cidade é algo de muita relevância. E queria dizer que nossa cidade também está de parabéns em acolher a TV Sol. E eu me coloco, Isaías, à disposição de todos aqueles que nos escutam, que nos veem pela TV. E, claro, para mim é uma satisfação muito grande, nessa noite, estar aqui. É algo que eu valorizo muito, a questão da imprensa, abrir espaço para que os poderes, e hoje o poder legislativo possa trazer a sua mensagem. E eu me coloco à disposição para o nosso bate-papo. O senhor foi eleito pelo PV, aquilo que a gente fazia na colocação de Chapão, como a gente chamava o Chapão, que tinha o PV. O PV fez dois vereadores, fez o senhor e fez os Jardels. O senhor, uma pessoa que representa o segmento religioso católico, entre aspas, eu falo isso nessa questão da representação, os Jardels são na questão dos evangélicos. Então, caiu muito bem essa divisão religiosa dentro do PV. Verdade, dois nomes fortes, assim, em relação aos movimentos de igreja. Nessa questão de PV, o senhor foi eleito pelo PV, mas, em compensação, veio agora a oportunidade de mudança partidária. O senhor sai do PV e vai para o PSDB. Essa questão de mudança. Trata-se de uma condição de não ficar refém à legenda, à pretensão da legenda, indo para o PSDB. É uma condição de definição ideológica partidária que o senhor tem? É esse o caminho que o senhor queria seguir mesmo? Isaías, a minha saída do PV foi justamente a questão política. O PV, ele tinha uma independência em relação à questão de prefeito na nossa cidade. Ele era independente, era um partido que você escolhia o prefeito e ele podia ir em frente. E era justamente dividido entre os prefeitos. E hoje eu vejo que o PV, ele mudou de lado. Ele era um lado e hoje ele se coloca à disposição da prefeitura. Eu sou oposição à prefeita Francisco Mota em relação política. Claro que nas coisas que trazem bem para a nossa cidade, toda aquela Câmara, todos os vereadores estão a favor. Porém, politicamente, eu sou adversário político da prefeita Chica Mota, de Nabuzinho. E hoje o partido está atrelado à prefeitura. Hoje, nosso presidente, ele se coloca à disposição da prefeitura. Então, para mim, ficou, me tirava, eu ficava fora de espaço. E aí eu comecei a ver que era melhor que eu corrigisse isso enquanto eu pudesse. Que foi quando chegou no período. E aí, quando eu comentei sobre isso, outros vereadores também, no caso do Jardelso, que também ele seguiu, a gente fez um estudo, uma análise. Hoje, tudo é chapão. O PMDB hoje é chapão, o PSDB é chapão. Tudo é chapão. Criaram um grupo, aquela coisa, onde pudesse ter espaço, todos os candidatos tivessem o mesmo espaço. Então, eu aproveitei e fui para o PSDB. O senhor foi para o PSDB, o seu colega também de PV, o Jardelson, foi para o PSDB, a vereadora Isis Carla também, PSDB. Para se fazer um vereador, estima-se pelo menos hoje, pela quantidade de eleitores que nós temos, nós vamos ver aí um acréscimo na quantidade de vagas na casa. E isso a gente vai estimar em 2.800 votos, 3.000 votos, talvez para poder jogar o primeiro vereador dentro dessa questão de coligação, nessa questão do coeficiente eleitoral, melhor dizendo, para poder ter esse representante na Casa Juvenal Lúcio de Souza. Hoje, pelo que a gente vê, na quantidade de votos que vocês tiveram na eleição passada, vocês estariam jogando um. Então, há dependência para dois. E aí vai depender dos outros nomes que estão compondo o PSDB. Esses nomes escolhidos, esses nomes que vão estar com vocês também nas ruas, se colocando à disposição do povo. O senhor acredita que os três voltarão e ainda voltarão com mais uma dessas pessoas, desses novos nomes, ou até mesmo outros nomes? Como é que o senhor vê esse quadro? Isaías, a gente sabe que a questão coeficiente, no caso do Poder Legislativo, nós temos que fazer um estudo, uma análise, para justamente ver toda essa questão. Isso a gente já fez. Hoje, com o número de vereadores de 17 vagas, nós fazemos hoje três vereadores, o grupo que está podendo fazer o quarto. Então, isso foi o que, matematicamente, nos fez a enfrente. A equipe do PSDB hoje é uma equipe boa. A gente vê muitas pessoas envolvidas nos bairros. Tem a questão da juventude. Então, são nomes que a gente espera que as urnas possam trazer essa realidade, que é esse número de votos que a gente espera para eleger três vereadores. Ou, quem sabe, o quarto vereador do PSDB. E nesse caso de vocês, vocês esperam também trabalhar para ver se amplia essa votação de vocês? O senhor foi eleito com quantos votos? Justamente, com 648, parece que isso. Então, fica a obrigação de trabalhar mais ainda, principalmente, essa busca de votos, tentar emplacar, pelo convencimento, essa necessidade de voltar à Casa Juvenal dos Sessores. Você acredita que sua votação vai ser ampliada? Isaías, eu me esforço bastante para isso. Eu tento fazer a minha parte. Eu vejo que as pessoas, às vezes, eu vejo comentário, eu via antes, a gente vê hoje ainda. Vereador, isso aparece de quatro em quatro anos. Eu, o vereador do Tôr em Nascimento, eu me esforço bastante nesse sentido. Eu me acordo cedo, eu vou para as comunidades, eu estou ligado nas comunidades, a serviço do povo. Então, a minha parte eu estou fazendo. Porém, eu acredito que eu possa ampliar a minha votação. Espero ampliar. E, claro, eu vou me esforçar, dar testemunho. O voto, ele é conquistado. Então, eu estou fazendo a minha parte para que eu possa voltar àquela casa. E, claro, continuar a serviço do povo. Uma opção que eu fiz foi justamente se colocar a serviço daqueles mais injustiçados. Aquela coisa, a questão do mais injustiçado, do mais necessitado, do mais empobrecido. Então, foi a minha bandeira. Isso eu faço, eu vou em frente, no meu silêncio e na minha caminhada, eu vou levando e tentando fazer a minha parte. O senhor foi, se elegeu pelo PV, filiado ao partido por muito tempo, e talvez o principal dessa ideologia do PV é justamente essa questão ambiental. Deixando o partido, o senhor ainda se preocupa com essa questão ambiental? Trata muito isso? Eu, às vezes, eu moro ali na Augusto dos Anjos, na Rua da Baixa. E lá, o rio Farinha, ele cruza a minha rua. E eu vejo todo aquele empreendimento e a gente não vê o poder. Quem executa, a gente vê de braços cruzados. Um dos projetos, Isaías, mais importantes que foi votado no ano passado foi o projeto do vereador Toninho Arcemento. Que ele vinha, sim, de gavetado por duas legislaturas anteriores. Que era justamente a sacola biodegradável. Esse projeto, ele teve dado entrada na Câmara duas vezes. E eu coloquei de volta, fiz um trabalho de estudo, de conscientização. E hoje eu quero até, não vou dizer nomes, para não usar o nome de empresas. Mas hoje tem empresas na nossa cidade que ela já usava antes a sacola biodegradável. Já preocupado com o meio ambiente. Então, eu até parabenizo empresários, pessoas que se preocupam com o meio ambiente. A Campanha da Fraternidade traz justamente esse, o tema, a questão ambiental. Então, para mim foi algo que marcou no meu poder legislativo. Foi um dos projetos, foi esse. Que foi o das sacolas biodegradáveis. As sacolas plásticas, elas têm um limite até 2017. Em 2017, a biodegradável, ela começa a circular na nossa cidade. E com certeza... Passa a ser uma obrigação. Passa a ser uma obrigação. Vai, com certeza, contribuir e ajudar ao nosso meio ambiente. Essa questão ambiental, nós vivemos um drama, e eu me lembro que no programa passado, nós tivemos a secretária de meio ambiente, Ana Lígia, falando justamente dessa questão do lixão. Nós temos um prazo, que inclusive já foi postergado para 2019, para resolver essa questão dos lixões. O fim dos lixões nos municípios brasileiros. Nós lidamos com um drama terrível. O senhor fala dessa questão, dessa preocupação com as sacolas, a questão ambiental, mas talvez a maior preocupação hoje, o maior drama vivido pelo patoense é a questão do lixão. Essa bandeira de cobrança de implantação, seja pelo pretense candidato de vocês, caso seja eleito, seja pelo candidato adversário sendo eleito, o senhor como representante do povo, o senhor vai abrir, vai continuar usando essa voz para tentar resolver essa questão do lixão na cidade de Patos? A questão do lixão de Patos, que também foi uma audiência solicitada pelo Vaira Luton e Nascimento. A gente, o ano passado, nós fizemos uma audiência, visitamos cidades. Bonita e Santa Fé é uma cidade pequena e tem um aterro sanitário. Então, a gente foi, visitou, fizemos todo um trabalho e foi prometido que o poder executivo iria ter o seu tempo para que pudesse tomar essa decisão. Ele foi tomado. A gente espera que seja cumprido, mas ele já foi dado uma data para que, justamente, a questão de períodos, a prefeita solicitou, pediu um tempo, mas a gente vê que a questão nacional hoje exige que os aterros sanitários sejam cumpridos. Mas ele tem um tempo, tem um limite e ele vai ter que ser cumprido mesmo. E, claro, se o candidato, nós vamos votar para prefeito, se ele for eleito, aí essa bandeira vai ficar mais fácil de eu cobrar, porque vai ser um candidato que eu votei, que eu fui às ruas para que ele fosse representado pelo povo. E o candidato que hoje eu vejo no nosso grupo é um candidato jovem, com ideias novas e que, para a gente, seria uma mudança. Para a gente, que eu digo, patos. Seria uma mudança para patos, que está, na realidade, precisando de uma vira-volta nesse sentido. Nessa questão, a gente tem cobrado muito a solução vinda por parte do poder público. A gente sempre costuma dizer que a obrigação do poder público é fazer aquilo para o bem da sociedade, para o bem da comunidade, para o bem da população. Mas há uma parcela dessa população que não contribui. Há uma parcela dessa sociedade que não recebeu, talvez, a informação correta, para poder proporcionar essa questão cultural individual dos indivíduos, para estar em sociedade. Você acha que é preciso trabalhar mais essa questão da educação das pessoas para lidar com o problema do lixo, para lidar com o problema ambiental? A questão ambiental, ela começa justamente na questão educativa. É aí onde inicia tudo. E eu até parabenizo a Igreja Católica, porque iniciando, o Pai da Fraternidade, veio justamente despertar essa realidade. Nós temos que cuidar do nosso espaço. O espaço é nosso. Então, eu tenho que me preocupar com tudo o que acontece ao meu lado, ao meu redor. Então, essa questão educativa, eu concordo com você. E você até está de parabéns em tocar nesse assunto. É uma questão educativa. Tudo começa por aí. Aí, depois, vem todo o preenchimento, que é o poder executivo fazer com que as coisas aconteçam. Mas, está na hora, até da Secretaria da Educação, fazer um trabalho mais em relação à questão do meio ambiente, mas comentar mais, levar mais a questão dos alunos, fazer um trabalho, fazer visitas. Eu acho que quem devia visitar o lixão era justamente a Secretaria da Educação, do jeito que a igreja fez. Foi lá, celebrou uma missa, fez a abertura. Eu acho que estava na hora da Secretaria da Educação fazer essa visita com toda a sua equipe, para que pudesse dar mais atenção à questão educativa. Porque eu concordo com você. A gente vê lixo na cidade, por todo local. E, dessa semana, eu vi uma rádio da nossa cidade, criticando que, na segunda-feira de manhã, o centro estava lotado de lixo. Tudo bem, a empresa possa ser que não tenha vindo pegar ainda, mas é preciso que a gente tenha cuidado, para que marque a hora certa, para que coloque na rua na hora certa. Eu vejo pessoas, às vezes, que colocam o lixo na rua à noite, e está cheio de animal na cidade agora. Tem até um monte de cachorro no meio da rua ali. A gente enfrenta até os carros. E eles pegam aquelas sacolas, rasgam... O problema não é só cachorro, né? Aí você sabe que o problema dos animais soltos nas ruas é terrível, hein, Pat? É a questão do cachorro. E tem os cavalos, tem os burros, tem os momentos, e tem tudo isso também, que rasgam essas sacolas, né, variador? Justamente, atrás de alimento, né? E aí é preciso que tenha todo assim cuidado. Está na hora de se organizar em relação a isso. As pessoas têm que se disciplinarem também para poder... É verdade. Precisa, né? Eu acho que precisa haver uma reformulação nessa questão das disciplinas, né? A gente, às vezes, é tão interessante quando a criança vai à escola, que ela pega com garra, né, com boa vontade, aquele conteúdo derramado. E, às vezes, quando chega dentro de casa, esse conteúdo é disperso, né? Acaba sendo suprimido pela cultura que ele encontra dentro de casa. Deveria receber na escola, né, e ser aprimorado dentro de casa também. Então, eu acho que é preciso que as pessoas também tenham mais um pouquinho de consciência, né, com relação a essa questão. E que dê até testemunho, né? Eu lembro, eu saio com minha neta, quando eu entro no carro, ela olha, ela fica parada, eu já faço para brincar com ela. Ela fala para mim, vovô, bota o cinto. Quer dizer, ela aprendeu na escola, e aí ela traz para casa o que ela aprendeu, né? Às vezes, né, ela vai, saiu com ela, e ela, às vezes, e quando chega nos sinais, ela já diz as cores, o que tiver, aí ela diz, né, atenção, siga, pare. Graças aos seus colegas, né, da CPTRAN, né, que trabalham nessa questão da educação do trânsito. É verdade. Vereador, a gente tem um rápido intervalo aqui, comercial, no nosso farol político. Voltamos em um minuto. Daqui a pouco, nós vamos continuar com essa questão política. Vamos saber do vereador, sobre essa história de 100 mil reais recebido pelos vereadores para aprovar projeto executivo, para novamente essa questão de desafetação de ruas. E vamos falar também do Toninho Nascimento, o homem religioso. Voltamos já. Amigos, de volta com o nosso farol político, aqui pela sua TV Sol, na sua Sol TV. Hoje, conversando com o vereador Toninho Nascimento, hoje filiado ao PSDB. Ele foi eleito pelo PV, mas com a janela partidária, né, preferiu encontrar abrigo no PSDB. Agora é um Tucano. Tucano. É um Tucano. Fala em Tucano, nessa questão que está acontecendo no país, o PSDB com resistência à integração, a possibilidade de governo do PMDB, essa questão toda que no Senado tem sido discutida em torno da votação que chega da Câmara, daquele projeto, a votação do impedimento de mandato da presidente Dilma Rousseff. Como é que você está vendo esse momento político? O que eu vejo é falta de confiança total. Você espera uma coisa, na realidade, quando você vai. Finalmente, sempre tem novidades e coisas que não passam segurança. Então, hoje, qualquer parlamentar hoje, em Brasília, no caso da oposição, para quem já está, o PMDB, ele vem desde o primeiro governo de Lula, já vem de dentro. Hoje, quem está saindo do governo é o PMDB. Então, o PSDB tem que ser muito cauteloso nas suas decisões, porque ele pode colocar o nome do partido, nem risco. Seria preferível a realização de novas eleições? Eu concordo e votaria que fossem novas eleições. Vou dizer por quê. Ainda necessitaria de uma PEC, não é? É, justamente. E ainda tinha tempo. Hoje, parece que mais não. Mas até eu vi um crítico político falando sobre o período que a presidente podia ter solicitado isso, porque, Isaías, qual é a confiança que um presidente colocado hoje ali, pode ser qualquer um deles, o que é que ele vai passar para a sociedade? Mesmo que fosse de oposição, no caso do Aécio Neves, ele colocado não passaria segurança, colocado do jeito que estão querendo colocar o vice, porque também é normal, todo aquele processo é normal, quem tem que assumir é o vice. Pode-se repetir um vice de governo, é isso que o senhor acredita? É, e não passa segurança para o povo. A gente senta nas ruas e eu quero parabenizar o povo brasileiro, aquela luta não tinha partido de inquietação, de não aceitação, não está de brincadeira a questão de desemprego, a inflação. Hoje, está tirando do mais empobrecido, que ele não tem mais, não dá mais, o desemprego está altíssimo. E aí, a gente vê que o povo que foi para a rua é um povo que não aceitava, não queria aquilo, não queria aquele governo. E hoje, pelo impeachment, quem assume é o vice-presidente, é normal, faz parte do processo. Porém, é um candidato que o povo também não quer, não aceita. E eu acredito, eu dizia até aos amigos, antes era o povo que ia para a rua porque não aceitava o governo. amanhã vai ser o povo mais o PT, os apaixonados e os, claro, todo o pessoal do partido vai para a rua porque, na realidade, eu acredito que não vai ter saída. Vai ter que ir para novas eleições ou eu fico preocupado se não vai ser preciso, obrigado, alguém colocar ordem. E aí, complica, porque vai chegar um ponto que possa ser, eu não espero, mas possa ser que alguém vai ter que colocar ordem. E aí, não sei se o povo está preparado para isso ou quer, mas vai ter que ter ordem e tem. A nossa bandeira está lá escrito, ordem e progresso. Se não tem ordem, não tem progresso. É, uma coisa positivista que ainda prevalece nos tempos atuais. Eu vejo que nós estamos vivendo um dilema, nós estamos vivendo um momento de falta de opções e nós estamos numa berlinda em que é preciso estabelecer alguma ordem para que a gente realmente possa caminhar nessa questão de progresso e prosperidade. Nossa nação tem um potencial muito grande em termos de estrutura. nós temos um povo que, de certa forma, se propõe a ser essa massa de construção do país, mas que fica a mercer da classe política e enfrentando essa instabilidade política e também essa instabilidade econômica. É um momento realmente crítico que a gente está vivendo. Eu vejo, Isaías, o povo brasileiro é um povo excelente. É um povo pacato, uma pessoa... Eu fico analisando esses países que a gente vê por aí, já, país avançado. O que está acontecendo no Brasil, se fosse lá, o Ribulis estava feio. Essa passividade do povo brasileiro, estranha também? É um passivo, o povo brasileiro é um povo muito educado. Isso não é ruim. Eu acho bom. Mas é passividade ou comodidade? Os dois. Existe também a comodidade. Também existe. Mas eu vejo ali, por exemplo, em Brasília, tem muita gente boa ali. Às vezes a gente... Aí atrapalha. Eu estava até comentando também essa semana. Tudo que está acontecendo no Brasil vai sobrar para o mais humilde, para o mais simples, que é o vereador. Que é quem vai para a rua pedir o voto agora no final do ano. Vocês vão pagar o pato agora, né? Vamos pagar o pato por aqueles que não vai na casa de ninguém pedir o voto. Por aqueles que não vêm em uma cidade pedir o voto. Aí são eleitos. Claro, não quero julgá-los. Mas a maioria sabe como é que são eleitos. E aí, claro, eles querem tirar todo o retorno. E quem, justamente, como você dizia, quem vai pagar o pato é o mais simples, o mais humilde. É aquela coisa que o poeta diz, o pau só se quebra do lado mais fraco. Ao vereador, que é quem visita a comunidade, que é o para-choque da política ao vereador, porque ele é quem vai nas famílias. E aí, claro, ele vai ouvir o que ele nem devia ouvir. É o saco de pancada. É o saco de pancada. É, essa condição ainda na redundância, né, dessa condição passiva do povo brasileiro, a questão da comodidade, nem tanta comodidade, acho que é acomodação, né, no geral. Vereador, agora trazendo para a realidade da nossa localidade. Você é representante do povo, de patos também. Nós fizemos dilemas terríveis. Nós falávamos da questão do lixão, daquela questão no bloco anterior, que o senhor falava dessa sua atuação também como membro, né, no legislativo e buscando uma melhoria ambiental. Mas nós temos problemas sérios em patos. A questão de infraestrutura. Nós temos problemas de galerias estouradas em todos os lugares da cidade. Norte, sul, leste, oeste, centro. Onde você imagina essa questão urbana, nós vemos o drama da questão de saneamento, da falta de saneamento e da estrutura desse saneamento. A questão de vereadores, né, vivendo esse drama também, as suas portas, como é o caso do vereador Inácio de Gelo, que nessa janela partidária migrou para o PMDB e o presente que ganhou foi uma galeria estourada à sua porta lá, que parece ainda não ter jeito. O senhor tem recebido muitas reclamações nesse sentido? Isaías, quando o governo, quando o poder executivo não funciona, também quem paga o pato é o, como a gente comentava, o mais fraco é o vereador. Então, se o governo tivesse bem, a Câmara ia bem. Os vereadores iriam bem. Mas hoje também a gente na internet, também nos programas, você vê as pessoas criticarem vereadores, que tem gente que pensa que o vereador é prefeito. Tem gente que pensa que o vereador é quem faz. E na realidade, você, nós sabemos que não é assim. Eu vi até um pré-candidato, ele falando porque tem projetos e lá vai, eu fiquei rindo. Ele não entende. Ele não é prefeito. Ele é um legislador. Então, o que nós... E nessa condição ele não pode demandar gastos? Ele não pode executar nada, né? Ele não pode executar. Quem executa é o poder executivo, é a prefeita. Então, eu vejo a prefeita Francisca Mota, eu analiso assim. Ela está pagando um preço altíssimo por um período que o povo, até o povo já cansou de um mandato de 12 anos, que a gente não vê mais saída. Eu não vejo. Eu não estou falando como oposição. É porque a gente não é criança, a gente analisa e vê que, na realidade, ela está pagando um preço altíssimo. O sonho da prefeita Francisca Mota é ser prefeita de Patos. E, sinceramente, para ela ouvir isso, dos amigos, das pessoas, não vai ouvir. O barco que ela pegou e já ia... Já estava afundando. Já estava afundando. Então, o povo não diz o que, às vezes, eu escuto, que os amigos, que os correligionários dizem. Abraçam e aquela coisa, né? E aí, para empolgar. Amigo, para mim, é aquele que, quando eu vejo que o barco está afundando, ele me ajuda, como Jesus até fez. Pegou na mão e diz, não, opa, não pode afundar, não. Chega para cá. Então, amigo, é aquele que diz, quando você falha, ele mostra o erro, diz, quer continuar, tu continua, mas está falhando. Então, eu vejo uma prefeita, hoje, numa cidade de 100 mil habitantes, cidade grande, belíssima, Patos, que tem tudo para crescer. E a gente vê que as luzes ainda abrem, projetos ainda aparecem de algo lá para o futuro. Mas, hoje, a gente vê um governo, um secretariado, que me dá dó. Fragilizado de atuação. Fragilizado, ultrapassado. Secretários que não resolvem nada. Na realidade, não resolvem nada. Isso compromete a gestão da prefeitura. É, aí, claro. Aí, quem paga o preço é justamente ela. Porque, em uma empresa, eu fiz um curso... Mas, aí, vereador, você tem que ver a questão do gestor. O empregador, estou falando da iniciativa privada, quando ele percebe que o seu funcionário não vai bem, ele o troca. Era isso que eu ia dizer agora. Ele impõe uma estratégia de atuação, se é comercial, de vendas, se é de fabricação, de produção. Então, ele não deixa a sua empresa afundar. O bom gestor, ele faz isso. No lado público, a gente vê que, às vezes, essa história da manutenção, para não perder o voto, para não perder aquela afinidade política que o grupo tem, se compromete. E aí é que mora o perigo. Aí é que está todo o suporte, a coluna. Se você não tiver cuidado, ela quebra. Então, no setor público, está faltando isso no governo municipal. Está faltando e eu nem sei se está mais tempo a resolver. Nós estamos a ser meses da eleição. Você acha que o povo não acredita que alguma coisa será mudada? É, eu acredito que precisa ter agora uma mudança. Apostar no novo. Para, claro, ver. As pessoas, às vezes, até julgam. Aí, quando falam no novo, dizem, ah, mas é fazer a mesma coisa, vai ser do mesmo jeito. É, mas você não testou. Bom, esse mérito aí da questão de opção, a gente, até por conta do período em que estamos vivendo, não é muito propício à publicidade. Mas aí, essa questão da avaliação das pessoas, tudo bem. Agora, nessa questão ainda de infraestrutura, o senhor falou uma coisa aí que as coisas chegam. Chegam por os empreendedores acreditarem na cidade de Patos. Chegam pelos empreendedores acreditarem na cidade de Patos. A Câmara Municipal vai votar, né, um projeto do Executivo, mais uma vez a questão de desafetação de ruas. É um grande grupo, agora é um grupo consistente, é um grande grupo, né, que olhou para Patos e que vai apostar na cidade de Patos. Mas é necessário desafetar algumas ruas para que o projeto de construção da estrutura do grupo em Patos funcione, venha operar. O senhor lidou com comentários e que os vereadores de Patos estariam recebendo uma certa gratificação para votar pelo projeto. Isso é de conhecimento dos vereadores? O senhor acha que isso esteja acontecendo ou não? Não, eu sinceramente, eu não acredito nisso, entendeu? O senhor não recebeu? Não, eu, graças a Deus, nem quero. O senhor vota sem receber nada? Não voto sem receber nada. O que foi bom para o povo, e eu venho me comportando nesse sentido. Foi bom para o povo, claro, tem todo o meu apoio, tem toda a minha votação. Agora, nesse caso, eu vi comentários de rua, eu fico às vezes até um pouco triste. A gente vê as coisas acontecendo. Alguém brinca com o senhor? Ei, e aí já recebeu aí 100 mil? Não, aconteceu aqui. Isso aconteceu aqui com você. Graças a Deus, né? Não, mas não brincarem comigo ainda não. Graças a Deus, eu tento ter muito cuidado, dar testemunho da minha vida normal, justamente por conta disso. E eu tive a oportunidade, quando o projeto foi dado entrada, eu fiz um pronunciamento e coisas que aconteceram naquela câmara, sobre a questão de urgência, urgentíssima, aqueles projetos que entram lá e tem que votar no outro dia, eu sou contra. Então, quando ele foi dado entrada, entendeu, por conta de outros que aconteceram, a questão de projetos que já passaram e que não deu resultado, e que a câmara chegou até a dar todo apoio, mas esse projeto não chegou a acontecer, foi até já devolvido o terreno. Então, quando esse projeto chegou, eu lembro que o líder, o vereador Ranieri, pediu para fazer, ele dar entrada no requerimento de urgência, urgentíssima, aquela questão. E eu já fui me levantando e disse que era contra. E aí o meu voto, acredito que os outros também foram na mesma linha e pediram para ele não ser colocado de urgência, urgentíssima. O senhor viu o projeto? Aí o projeto, eu já pedi a cópia, está comigo. Ele é bem simples, é grandioso, porque ele é um projeto que traz... Vocês, vereadores, tiveram cuidado de se informar da empresa, essa questão de pretensão, de instalação, se era realmente a empresa? Justamente. Isso foi analisado? Esse projeto está nas comissões. Eu estou justamente fazendo isso. Eu estou justamente fazendo isso. Essa empresa, ela sempre, ela implanta esse projeto em cidades acima de 200 mil habitantes. Patos tem menos. Em 107 mil. É, eu acredito que foi justamente essa cidade que promete a posição geográfica, promete muito. A gente vê que à noite, Patos vai para mais de 200 mil habitantes por conta das nossas faculdades. O tanto de gente que atrai. Então, eu acredito que houve um estudo dessa empresa, mas eu estou analisando, mas é uma empresa grandiosa, né? A gente também não tem nem o que julgar. Eu só espero que se a Câmara, que com certeza eu não acredito que nenhum vereador vai votar contra, não tem como. Quem é que é contra o povo? Vai trazer riqueza, vai trazer... Relação de emprego, né? É, as pessoas às vezes brincam. Não porque o vereador vai receber isso e aquilo, eu acredito que não era por aí. Eu acho que não era nem para brincar com isso. Porque é um projeto que ninguém é contra. Você perguntar a qualquer pessoa na rua, você vai falar, ninguém é que é contra um projeto que vai trazer riqueza. Eu ainda quero tocar nessa questão desse assunto, né? Mas eu vou tocar no próximo bloco. Nós temos um intervalo comercial muito rápido. A gente vai a ele e volta em seguida. De volta aqui com o nosso Falar o Político. Hoje, conversando com o vereador Toninho Nascimento. Tucano, né? Do PSDB. Antes era conhecido como Toninho Nascimento do PV. Mas agora é Tucano. Vereador, ainda uma coisa que ficou no bloco anterior. Essa questão dos investimentos aqui na cidade de Patos. A aposta das grandes empresas na cidade de Patos. E nós vimos essa questão última agora. Da construção de uma loja do grupo Carrefour na cidade de Patos. E gerou questionamentos que alguns vereadores não queriam votar no projeto. Na questão de urgência urgentíssima. Houve a informação de que alguns vereadores teriam sido beneficiados financeiramente. para essa aprovação rápida. O senhor disse assim, de sua parte, o senhor vota e não quer nem um centavo. Já está declarado. E desconhece também a história. Outras empresas estão se instalando aqui na cidade de Patos. O senhor acredita nessa viabilidade das empresas? É pelo fortalecimento mesmo da cidade. Não tem nada a ver nessa questão da força, da busca política. O senhor acha que os nossos políticos poderiam fazer mais buscando as empresas. O senhor acredita que essas buscas aconteçam? Ou o senhor desconhece essas buscas? É, eu desconheço. Agora eu acho o seguinte, o que está faltando na nossa cidade e vai ter que vir urgente, é indústria para a nossa cidade. A nossa cidade traz comércio. O setor de produção é muito tímido aqui, não? O setor de produção é muito tímido aqui, não? O que é que traz a riqueza? Porque o supermercado, essas empresas, elas levam mais do que traz. A indústria não. A indústria traz mais do que leva. É o contrário. A nossa cidade, ela acabou-se o calçado. Eu sou sapateiro. O setor calçadista... O setor calçadista, na minha rua... Passa por dificuldades, né? Há pouco tempo, há uns oito anos atrás, dez anos, era algo fora do normal. Era um carro atrás do outro. Levando produtos... Com aquelas gangorras. Sem indústria. E é tão provável que você vê que teve, no caso, o último prefeito, Nabô Vanderlei, ele timidamente, ele ainda tentou organizar a sede dos sapateiros, mas não ficou, não deu em nada. Está lá. O galpão que só tem só o nome. Então, tanto era a cobrança da questão calçadista na nossa cidade. Era o polo calçadista. A Coroa, a empresa Coroa, ela também está mais tímida do que era antes. Ou um declínio de produção. É, que era algo que era invejável para a gente. Eu chego a encher esse nome porque trazia riqueza para a nossa cidade. Mais de 500 empregos diretos. Fora do normal aquilo ali, algo precioso. Então, a nossa cidade, indústria, ela é tímida. É preciso que... Está precisando, seja por parte do poder público, seja do grande empresário, apostar num segmento aqui em parte, já que o de calçados pegou essa linha de queda. Eu acredito que sim. O calçado hoje... Eu digo isso, vereador, desculpa quebrar o raciocínio. Por exemplo, Itaporanga. Uma cidade comum, normal, no Vale do Piancó, onde alguém teve a ideia de implantar naquela cidade a questão da tesselagem. Começou a produzir, aliás, a questão têxtil, começou a produzir pano de prato, começou a produzir flanelas e depois outra indústria. E depois outra indústria. E depois mais outra indústria. Quer dizer, a transformação daquela cidade no Vale do Piancó é algo extraordinário. Patos, está faltando algo assim também. Eu concordo plenamente. E os grandes gestores, os nossos políticos, nós temos um deputado federal. Nós temos três deputados estaduais. Era para ter mais um entrosamento com empresários, com pessoas da indústria, para que trouxesse a nossa cidade, a posição geográfica dela é muito privilegiada. Patos é uma cidade, tanto ela traz preocupação em questão de segurança, porque a posição dela é algo, é um presente de Deus, como também na questão de produção. Eu acredito que está faltando mesmo alguém que tenha esse olhar, essa visão de trazer riquezas em relação à indústria, para que traga mais benefícios para a nossa cidade. Ok. Isso é uma compreensão também de todos. Acho que todos pensam dessa mesma forma. Nós precisamos ter uma Patos mais dinâmica. Aí de Patos, se não fosse o setor educacional, que é que ainda está segurando a peteca do comércio, porque nós temos, como eu disse aqui, um setor de produção industrial ainda muito tímido. Nós temos, vou até aqui fazer o mexan, e se eu falar algum, o senhor pode até complementar. De calçados a carreiros, é quem placa, como uma vitrine da produção. Que também diminuiu muito, diminuiu muito em relação ao que foi a carreira, é outra história. Que tem um trabalho belíssimo, produtos de primeira linha. Mas ela começou agora um... Está num novo patamar também de crescimento, pelo que a gente tem informação. Então, Carreiro, nós temos indústria de alumínio de São Paulo, nós temos indústria Quasa, nós temos a Coroa, nós temos, quem mais de produção que a gente possa citar aqui, essa questão industrial? O Muinho Patoense. Sim, o Muinho Patoense. Nós temos o Muinho Patoense. E nós vamos encontrar outras empresas de Porto Menor. Nós precisamos das grandes indústrias. E eu não vejo a classe política preocupada com isso. Porque quem deveria estar com o catálogo da cidade de Patos, as portas das indústrias, para criarem as expansões industriais, deveria ser o representante de Patos, deveria ser a prefeita de Patos, deveria ser o deputado federal de Patos, deveria ser os deputados estaduais de Patos. E a gente não vê essa mobilização acontecendo. Então, isso é preocupante. A gente, em pleno século XXI, a gente ainda vê políticos se aproveitarem do eleitor que financeiramente precisa do apoio. A gente ainda vê... É uma política ultrapassada, mas ainda acontece. Ultrapassadíssima. Acontece. A gente sabe que acontece. É melhor que eles estejam... Dependentes. Dependente do que independente. Isso é terrível. Terrível, 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 terrível. Mas o mal... Deixa eu, mudando um pouquinho de assunto, deixa eu falar do Tonho Nascimento religioso também, né? Talvez tenha sido aí uma das vertentes que o levou para essa representação legislativa, né? Que é 600 e poucos votos, acabou dando certo. O senhor emplacou como vereador lá no Chapão. Verdade. Essa imagem intocável do senhor ainda acontece entre os movimentos. Eu digo o seguinte, o político, ele se sente isolado? As pessoas acreditam no Tonho Nascimento? O senhor vê isso? Não, ao contrário. Ao contrário. Até eu lembro que antes... Não, entenda. Eu digo, aquelas pessoas, os movimentos que o senhor atua, é o movimento carismático, né? Carismático. E carismático em Patos. Antes eles tinham um comportamento, e talvez o quisessem como vereador. Aí o senhor hoje, como vereador, com essa problemática da política, essas pessoas ainda têm a mesma visão? E aí eu pergunto, tem a mesma visão? Ela piorou ou ela melhorou? É justamente o que eu lhe disse. Ela melhorou? É, melhorou. Ah, então bom. Ao contrário. Eu lembro que quando eu coloquei meu nome a primeira vez, os amigos, as pessoas diziam, não. Então aí eu já tinha um trabalho que para eles era importante, e tinham medo de como o político perdeu a minha missão, o meu trabalho, aquele ministério que foi confiado a mim, que é cantar, que é animar, coordenar. E aí era justamente essa preocupação. Disse, por exemplo, se ele for eleito, ele vai embora. Ele vai voar e vai sumir. Vai esquecer da gente. Justamente. E aí foi tudo o contrário. Depois que Deus me deu, que para mim é um ministério também, eu coloco já a política na vida do vereador do Nascimento como um serviço. E eu tenho que me colocar a serviço 24 horas. Seria uma voz também. Justamente. Então, ele, depois que eu fui eleito, mudou toda a história. Hoje eu vejo mais, até dentro da Câmara, mais respeito pela igreja. E todos os movimentos, todos os trabalhos de igreja que eu participo. Eu não misturo as coisas. A política é uma história. A missão é outra história. Não é importante que você misture as coisas. Então, o Tony Nascimento, que vai estar hoje à noite na Guerra da Conceição, no louvor, animando, não é o Tony Nascimento que está na Câmara. É a mesma pessoa. Mas, porém, numa missão diferente. Totalmente despreendido. É, despreendido. Então, eu faço e eu tenho muito cuidado com isso. Entendeu? E aí, claro, para mim foi ótimo. Fiz a minha parte. Eu participei agora de um congresso em São Paulo, em Aparecida, Fé e Política. Isaías. A igreja católica, ela hoje, eu até parabenizo. Ela procura também preencher o seu espaço na política. Tem representantes. E todos os estados do sul, todos, tem um deputado federal da renovação carismana. Católico. Que, para ele, se você colocar o seu nome como candidato, não é para que ele seja um candidato eleito ou derrotado, não. Mas você coloca uma voz diferente na política. Então, nesse caso, a igreja avaliza essa condição de atuação política das pessoas, dos seus representantes. No caso, o senhor é uma representante também da igreja. Justamente. E a igreja católica, pelo que o ensinamento que a gente tem sobre fé e política, é justamente assim, ela hoje não quer que o religioso seja político. No caso do padre, tem muitos padres que são políticos, mas a igreja não aceita. Ela não concorda. Ela concorda que seja o leigo. E sempre que eu faço uma palestra, uma pregação, eu sempre até faço esse comentário e peço que pessoas responsáveis, pessoas de Deus, entrem na política, porque está precisando. Entra aquelas pessoas que não têm muita coisa para oferecer, porque se colocaram e entraram e foram aceitos e foi colocado lá. Porque aqueles que dizem que buscam justiça, que buscam honestidade, não se candidatam. Ao contrário, às vezes fica criticando. Mas o lugar da política é o lugar de homens justos. Infelizmente, a gente vê que na maioria, que a minoria é quem paga esse preço, a maioria não entra nessa linha, mas era para entrar. A questão da juventude também religiosa. Você é uma pessoa de movimento religioso. Você acha que o jovem também precisa ter esse espaço na política, precisa ter voz na política? Não só pelo seu representante, mas esse jovem pessoalmente, está na hora da força jovem também religiosa chegar à política? É, eu sempre, para a juventude, eu até faço esse questionamento, como se fosse assim, incentivando-os. Eu acredito que está na hora da juventude abraçar essa ideia de se colocar, de colocar o seu nome para que as pessoas julguem e que eles possam levantar essa bandeira. O mundo precisa de justiça. Mas dentro do movimento religioso, tem discussão política? Não. Você chega lá para a missa, você chega para o movimento católico, vai cantar, chega, tal, aí alguém começa, tem uns que concordam, tem uns que discordam, tem uns que elogiam, tem uns que criticam e tem uns que dizem que o melhor seria assim. Acontece isso também? Não, existe, existe porque existe o bate-papo, que tem cada pessoa, por isso que a gente tem que respeitar o outro, cada um com sua ideia, mas existe, principalmente na igreja, existe todos os lados. Mas o racha não acontece? Não, não, o racha não, ao contrário, a gente tem um trabalho belíssimo, eu parabenizo na missão carismática, na missão igreja, para mim eu me realizo, é a minha vida, é a minha história, quem me conheceu, conheceu na igreja. Ninguém me conheceu como político, mas quem me conheceu, conheceu o tom em nascimento da renovação carismática da igreja católica. Nós temos um problema sério hoje na questão da juventude, que é a questão da droga. Então, estando na igreja e estando na política, o senhor consegue minimizar essas condições condições tão danosas, tem como trazer o jovem para a igreja e tem como trazer o jovem também para a orientação política, fazendo, desprendendo desse algo terrível que é justamente esse mundo, que tão faz sofrer as famílias, e que principalmente acaba o ser humano, que acaba com o jovem. A igreja se preocupa por demais com a juventude, a gente vê os movimentos aí, pastoral de juventude, EJC, trabalho belíssimo, 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 entendeu? As comunidades, xalão, obra nova, e todos eles, a renovação carismática e todas as pastorais têm esse trabalho tendencioso, justamente, de levar a conversão para essa parte da nossa sociedade, porque paga um preço altíssimo. A droga, ela entra muito fácil nas famílias e eu sempre digo, é muito fácil quando você não tem a droga dentro de casa, mas quando você tem, você sabe como ela traz mal para a família. E politicamente o senhor cobra das autoridades? Politicamente, aí eu tenho esse espaço, a Fazenda da Esperança, nós levantamos aquela bandeira ali, a igreja, como político, aí entra a política e ela traz esse benefício, porque a Fazenda da Esperança, nós levantamos a bandeira e está lá, a gente sabe que foi todo um trabalho conjunto, mas entra de todas as categorias, entra aquela ajuda, para que ela funcione. Ok. Velha doutora Nascimento foi bom demais, né? Tê-lo aqui no nosso programa Farol Político, agradeço pela presença, viu? Eu que tenho que agradecer, eu queria dizer que hoje eu tive a graça de conhecer a empresa, né, a Sonete, e eu queria dizer que nota 10, estou de parabéns, que vá em frente e que se depender do velho doutor Nascimento, qualquer projeto que possa trazer benefícios para a empresa, com certeza eu vou me colocar, e Isaías, você é aquela voz que eu não me escondo em dizer, aquela voz daquele radialista, daquele entrevistador que tem aquela voz aveludada, aquela voz que faz bom você ouvir, você sabe isso aí, eu sempre digo isso, Patos, tem um presente muito grande, é ter sua voz para ouvir na nossa cidade todos os dias. Mas boa é a sua cantando, né? E eu agradeço. Peraí que não tem um violão aqui hoje, para a gente puxar esse enredo para finalizar o programa. Obrigado pela presença. Bem, meus amigos, nosso Farol Político de hoje vai ficando por aqui, fica o convite para mais uma vez nos assistirmos na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, aqui na sua TV Sol. Um grande abraço, boa noite e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho